Música Pai nós te agradecemos por hoje Espírito Santo venha Nós te pedimos Pai Que essa palavra aqui será liberada Que venha a ser exatamente como o Senhor entregou a mim Espírito de sabedoria e revelação Descansa e libera os oráculos do Pai Rios de águas vivas Palavras dos céus Essas palavras irão nos transformar Irá nos levar de volta ao Senhor Palavras que irão nos transformar em um Palavras Que Jesus falou Trazendo revelação Para o conhecimento Do coração daquilo que ele fazia E daquilo que ele veio fazer Um abismo chamando o outro abismo Que possamos ir profundo em Ti hoje Profundo, profundo e profundo Profundo aos Teus rios Os Teus rios é a Tua Palavra Que possamos ir profundo em Tua Palavra hoje Como nunca antes Para que possamos te conhecer O poder da Tua ressurreição O poder do Teu sangue O poder da Tua Palavra E assim removerá Todas as mentiras E todas as mentalidades E todas as outras coisas Que tem nos mantido Distante de sentir e estar na Tua presença Que possamos saber Que a verdadeira adoração É de estar em Ti É de andar em Espírito É de viver em Espírito É de estar em Espírito É de ter fé É de crer E fazer Tudo Que o Senhor nos ordena a fazer Até mesmo quando é difícil Até mesmo quando não queremos fazer Porque quando nós fazemos O que o Senhor quer que façamos Até mesmo quando não queremos E submetemos a Ti Isso é adoração Quando prostramos Tu és a Palavra No começo era a Palavra E a Palavra era Deus E a Palavra é Deus E a Palavra veio E a Palavra se tornou um carro E andou entre nós E falou Numa região Numa atmosfera Em que até mesmo ouvimos hoje E ouviram a voz E ouviram a voz E a voz que ouviram Se tornou escrita novamente E o Senhor Deus irá continuar Escrevendo 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 Uma vez que nós te ouvimos E uma vez que nós te ouvimos O Senhor continua escrevendo Que possa se tornar O nosso pão de árvore O nosso pão de árvore Que possa se tornar A revelação Que possa se tornar O sacrifício Que possa se tornar Esse incenso Que somente o Senhor pode cheirar Porque é um incenso espiritual É um aroma É um aroma Que somente o Senhor pode sentir Oh, nós sentimos Mas o Senhor sente o cheiro Nós sentimos o fogo Deus Nós encaramos a resistência Nós vivemos neste mundo Mas que nós não viemos conformar com este mundo Mas sermos transformados Se tornando um Em nossa mente Na nossa carne Com a palavra de Deus Isto é A adoração Que o Senhor deseja nesta hora A verdadeira adoração Que não é feita Do lado externo Mas dentro A verdadeira adoração agora Está dentro Porque nós somos Tudo o que está havendo Nós somos agora O templo Não feito por homens Mas feito pelas mãos de Deus A imagem Do Criador E a imagem Do Transformador Assim como Submit A tua palavra E nós começamos a adorar Em espírito E em verdade Nós não apenas te adoramos Com nossos lábios Mas nós te adoramos Com nosso coração Com a nossa mente E tudo o que está dentro de nós Isto é A adoração que o Senhor deseja Para que nós possamos andar Dessa forma E estarmos dentro disso Nós queremos que o Senhor sinta o nosso cheiro Como nunca antes No nome de Jesus Essa mensagem é chamada A verdadeira adoração O que é adoração? É uma imaginação? É fixando a si mesmo Vendo o trono de Deus Como lemos na Bíblia É fixando a si mesmo É de estar de joelhos O que é a verdadeira adoração? De acordo com Jesus De acordo com a sua palavra O que é a adoração com o novo vinho? Vamos olhar a mulher do poço João 4, 23 Mas a hora vem E a hora vem E agora é E Jesus disse Agora é Porque Ele é E a hora chegou Ele era Ele é E Ele é E há de ser E quando Ele veio Na carne Ele apresentou Para essa mulher A different A different worship Uma forma Ele apresentou a ela Uma forma diferente De adoração Ele falou agora As coisas serão diferentes Eu vim para te mostrar A better way Uma forma excelente A different way A holy way Diferente My way Mais santa A minha forma When true worshippers Shall worship The Father in spirit And in truth For the Father Seeks such To worship him Quando os verdadeiros Adoradores Adoraram o Pai Em espírito E em verdade Porque o Pai Procura tais Para adorá-lo So when we come To worship Quando nós Chegamos para adorar And we worship And imagine God on the throne Quando nós o adoramos Imaginamos Deus No trono We sing to Him Cantamos a Ele Para Ele But That's not true worship Mas isso não é A verdadeira adoração That's just praise Isso é apenas Uma forma de louvor That's celebration É uma celebração That's focusing É focar Estar focado But God said Mas Deus disse To have no graven images Before me Para não ter nenhuma imagem Man will always worship An image Porque o homem Sempre adorará A imagem Man will always Worship a thing Homem sempre Adorará A uma coisa But you cannot Worship a thing Because It is the word We worship Mas você não pode Adorar Qualquer coisa Porque o que temos Que adorar É a palavra Então Jesus Está apresentando O que é a água Quando Ele começou A falar sobre isso É como Ele estava Falando Da água E Jesus estava Falando da água Ele disse Você Adora Os seus pais adoraram Foram para as montanhas E lugares Específicos Para adorar Mas agora eu estou aqui E irei esmagar Todas as formas Antigas E adoração Então Ele disse Me dê de beber Então Ele conversa Com ela Sobre essa água Viva E Jesus disse A minha palavra É vida Ele disse Que Que a palavra É a água Da vida E o templo E o templo Eles começaram A se lavavam Com a água E no templo Eles estavam Lavando Os homens A si mesmo Com as águas Mas Jesus disse A minha palavra Limpará E ele é Em si A palavra Em carne Mas agora Ele não é mais carne Ele é espírito E ele disse Deus é espírito E aqueles que o adoram Devem adorar Em espírito E em verdade Às vezes O nosso problema É Nós esperamos Chegar a um lugar E adorar Sabendo que ele deseja Que nós o adoremos 24 horas Por dia Por semana Aonde você estiver Jesus disse Você vem E adora Neste e naquele lugar O problema É que nós vemos Que há uma mistura Do Velho Testamento O Velho Testamento Sendo misturado Com o Novo Testamento E Paulo disse Para você Não deixar De estar Em comunhão E ele falou Alguns vêm com músicas Alguns vêm com canções Alguns vêm com hinos Cânticos E tudo isso Com instrumentos De celebrações Mas se nós não estamos O adorando Durante toda a semana E todos os dias Porque ele não deseja Apenas um dia De adoração Como no sábado Ele quer que nós Estejamos nele Todos os dias Que nós o adoremos Todos os dias Sermos um sacrifício vivo Todos os dias Então o que Jesus está dizendo É que antes Eles iam aos montes Para o adorar Agora eu farei De vocês Adoradores Todo o tempo Porque Por que Porque nós sabemos O que ele está dizendo Nós não mais Vamos até o templo Porque agora Nós somos o templo Não mais Subimos ao monte Para estar com Deus Porque Deus Desceu E agora Ele fez De nós A sua habitação Deus não precisa Mais estar No meio Dos louvores Do seu povo Porque ele já está Dentro de nós Então se ele já Estar aqui Tudo o que nós Precisamos fazer É de estar Na presença dele É de estar Na verdade E no espírito E em verdade Então as pessoas Criam suas próprias imagens Fotos de Jesus Fotos de Jesus E não a imagem De Jesus O que é a imagem De Jesus Percebemos Muitas igrejas Ou falsas religiões Eles adoram A cruz Ele nunca nos disse Para adorar a cruz A palavra fala Para carregarmos A cruz Então ele não diz Ele não diz Adore o sacrifício Ele diz Se torne o que eu sou Sacrifice Sacrificio Então Na falsa religião Eles mantém A sua imagem Ali crucificada Na cruz E eles estão ali Imaginando a imagem Que começam A adorar a imagem Mas ele quer que nós Nos tornemos A imagem A imagem de Cristo Nós não adoramos Uns aos outros Mas quando nós Estamos andando No espírito Nós já estamos Em adoração Então quando nós Pecamos Ou fazemos Essas coisas Nós começamos To Basque Em His Glória So Quando nós Você diz Sim Ou sim To bathe Em His Glória Quando nós Temos música E Prophesia E Lá 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 Começa Se Manifestar A glória É O Óleo De Deus Então nós Não estamos Pedindo a Deus Para Vir Para Estar Conosco Nós Estamos Pedindo Para Que Ele Vinha Fluir De Dentro De De Para Saturar A Atmosfera Com Lá Saberemos Quando a Glória Vier O Óleo A Nossa Carne Começa A Desaparecer Mas Ele Quer Que Nós Vivemos Dessa Forma Todos Os Dias Então Começamos A Misturar Essas Duas Coisas Mas Se Nós Já Nos Reunimos Já Em Adoração O Momento Em Que Nós Chegarmos Nos Aproximarmos Será Como Um Banho De Óleo Mas Se Há Divisão Discórdia Desunidade E Resistência Não Quer dizer Que Deus Não Está Lá Ele Só Não Está Manifestando Sua Glória Porque Ele Diz Eu Você Estamos Aqui Para Minha Glória Quando Nós Estamos Em Rebeldia Nós Estamos Dando Glória Para Nossa Cade Estamos Honrando A Nós Mesmos Não Estamos Submetendo Um A Outro Não Estamos Submetendo Uns A Outro Submetendo A Palavra Se Nós Queremos Adorar O Principal Que É Cristo Temos Que Adorar A Palavra Então Vou Ler Toda A Palavra 19 25 Disse A Mulher Senhor Eu Vejo Que Tu És Um Profeta Nossos Pais Adoraram Neste Monte E Vós Dizeis Jerusalém É O Lugar O O Homem Deve Adorar Sabemos Que Eles Levavam Seus Sacrificios Para Os Sacerdotes Vamos Relembrar Essas Coisas Mas Hoje Ele Nos Fez Sacerdotes E Somos Sacerdotes Onde Nós Não Precisamos De Ninguém Para Nos Conectar Com Deus Jesus Diz Jesus Shall Neither Go To This Mountain Diz Jesus Mulher Creme A Hora Vem Em Que Vós Sorry Verse 21 Sorry Diz Ele Mulher Creme E A Hora Vem Em Que Neste Monte Nem Em Jerusalém Adorareis O Pai When You Neither In This Mountain Nor Yet In Jerusalem Worship The Father Yes Em Neste Monte Nem Jerusalém Adorareis O Pai You Don't Know He Says What You Even Worship Você Não Sabe Até Mesmo Que Você Adorareis Você Faz Tudo Isso E Nem Sabe O Que Você Está Fazendo Você Está Sacrificando Ovelhas E Carneiros Mas Você Nem Sabe Para Que Ou Quem Você Está Dizendo Que A Verdade Adoração To Know What You Are Doing To Actually Worship Você Tem Saber O Que Você Está Fazendo Para Você Verdadeiramente Adorar Nós Sabemos Quem Nós Adoramos Porque A Salvação É Do Judeu Ele Diz Você Faz Isso De Forma Automática Você Faz Isso Porque A Salvação É Do Judeus Então Tradição Costumes Isso É A Lei Mas Eu Não Desejo Que Você Faça As Coisas Dessa Forma Mas Eu Quero Que Seja Real Então A Hora Vem E Agora É A Hora Por Que A Palavra É Agora Jesus Estava Diante Dela E Ele Diz Quando Os Verdadeiros Adoradores Adorarão Pai Em Espírito E Verdade Porque O Pai Procura Tais Para Adorá-lo O Pai Está Buscando Tais Pessoas Para Adorar Lemos Várias Vez E Não Entendemos O Que Ele Quer Dizer Com Isso Deus É Espírito E Aqueles Que O Adoram Devem Adorá-lo Em Espírito E Em Verdade Então Como Adoramos Ele Em Espírito Andando Em Espírito Estando No Espírito Submetendo Ao Espírito Em Obediência Estando Em Espírito É Simples Mas Temos Dificuldades De Fazer Isso E Em Verdade O Que É Verdade É A Palavra O Que É Palavra A Palavra É Jesus Então O Ele Nos Diz Para Fazer Ele Fala Para Que Possamos Amar Então Quando Nós Estamos Odiando Nós Não Estamos Adorando Ele Nos Dá Os Mandamentos Então Quando Nós Temos Que Perdoar E Nós Decidimos A Não Perdoar Nós Não Estamos Adorando Por isso Que Ele Está Dizendo Todas Essas Coisas Quando Chegar O Momento Nos Reunirmos Possa Manifestar O Óleo E A Glória Para Todos A Mãe Diz Eu Sei Que Vem O Messias Que Se Chama Cristo Quando Ele Vier Nos Anunciará Todas As Coisas Adorar Ele Em Espírito E Verdade Não Tem Nada A Ver Com Cantar E Dançar Ou Se Prostrar Mas A Verdadeira Adoração E Pura Adoração Consiste Em Submeter Submeter É Adoração Por isso Que Chama Husband Lord Por isso Que A Bíblia Chama Marido De Senhor Porque A Bíblia Diz Que A Esposa Submeter Ao Marido E Jesus Diz Que Ele É O Marido Da Igreja Então Não Vê Ele Como Homem Vê Ele Como A Palavra Vê Ele Como Deus Submitting Submetendo Porque Porque Então Ele Ele Nos Ama Ele Loves Nos Regardless If Submit Ou Não But Ele Submit To The Word Independente Se Nós Submetemos Ou Não Mas Quando Nós Submetemos Nós Adoramos Agora Vem a glória Que É Manifesta Em Unidade Tem O Óleo Que Desce Da Cabeça Aos Pés E Essa É A Cobertura É Isso Que Mantém Satanás Distante É Isso Que Quebra O Jugo Isto É De Fato Que Cristo É Ungido E Agora Nós Somos Ungidos Porque O Espírito Do Senhor Está Sobre Mim E Podemos Dizer Que Ao Submetermos A Verdade Porque Eu Estou Em Cristo E Cristo Está Em Mim So As I Walk In The Truth I Worship The Truth Because I Do It In Truth Because God Is Spirit And When I Submit To Him That Makes Me Spirit Too Covenant One This Is 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 Aliança Psalm 68 6 God Said The Solitaries And Families He Bringeth Out Those Are Bounded Chains But The Rebellious Dwell In A Dry Land Well The Word Is Spirit The Spirit Is The Living Water O Espírito A Palavra É A Palavra É A Água Viva E O Homem Deve Viver Das Águas De Deus Então Rebellious Is Unsubmissive Quando Estamos Em Rebellião Nós Não Estamos Em Submissão Dry Está Seco Means Absent Of Liquido Significa Ausência Do Líquido So The Water Então A Água It Refreshes Us Refresca Nos It Cleanses Us Limpa Nos And It Gives Us Drink Satisfies Our Soul E Satisf E Satisf Desculpa E Ela Satisfaz A Nossa Alma And So Many Of Us Are Unsatisfied Because We're Resisting Jesus 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 Not The Image That We Go Every Now I'm Going To Church I Pray And I'm Singing Ah Mas Não Aquela Imagem Ah Eu Vou Na Igreja E Nós Cantamos Not The Image Of A Man And Not The Imagination Of God On The Throne That We Read In The Bible But The Actual Submitting To His Ways To His Word See That's The Real Warfare So He's Saying This I'm Gonna Give You Power I'm Gonna Satisfy Your Soul But You Have To Drink It You Have To Be Willing To Resist Your Flesh Your Anger What You Want To Do Because They Used To Say Obedecer Is Better Than Sacrifice But Now Actually Obedecer Is Your Sacrifice Mas Agora De Fato Obedecer É Verdadeiramente Sacrifice Before Jesus Came People Going to Places And Different Things To Worship As Pessoas Iam Para Lugares E Faziam Coisas Diferentes Para Adorar But Perce Percebe Saúl Teve Um Problema Porque Ele Não Ele Teve Problema Com Deus Porque Ele Não Esperou O Profeta E Ele Mesmo Fez O Sacrifice E Ele Não Obedeceu O Que O Profeta Ordenou A Fazer Então Mesmo Ele Tendo Feito O Ato De Adoração Ele Não Obedeceu A Deus E A Bíblia Então Afirma Que A Obediência É Melhor Do Que Sacrifício Mas Agora Se Agora Nós Somos Os Sacrifícios Vivos É Impossível Adorar A Deus Se Nós Não Estamos Submetendo A Sua Palavra Agora Nós Somos O Tempo E Nós Não Mais Precisamos Trazer Os Sacrifícios Ou Adorar Com Sacrifícios Nós Somos O Sacrifício Nós Tornamos Agora A Adoração Romanos 12 1 2 3 I Beseech You Brother In 10 Verses God Apresente O Seu Corpo A Deus Como Sacrifício Vivo Santo Aceitável Senhor Que É O Seu Serviço E Não Seja Conformado Com Este Mundo Mas Seja Transformado Pelo Que Pela Renovação Da Sua Mente Percebe O Que Ele Está Dizendo É Quando Você Permite Deus Lavar A Sua Mente Porque Quando Sua Mente Muda Repenting Is Also Changing Of Your Mind O Arrependimento Está Mudando A Forma De Pensar And Way We Used To Be De De Fazer As As Coisas Ou Da Forma Com Que Era Antes Agora Adoração Traz Transformação Adoração Traz Incenso A Deus Seja Seja Transformado Pela Renovação De Sua Mente E Prove O Que É Bom O Que É Aceitável E A Perfeita Vontade De Deus E Eu Digo Pela Graça Dada A Mim Para Cada Homem Não Pense Ou Não Vê A Si Mesmo Maior Do Que Qualquer Homem Porque Deus Ensinou Todo Homem A Medir A Sua Fé Antes Nós Íhamos Até Um Sacerdote Para Trazer Sacrifício Hoje Nós Somos Sacrifício Você Tem O Cordeiro E Você Tem Mil Da Terra E Você Tem O Leite Da Terra Você Teve Wool Da Lame To Make Clothes Você Teve Os Animais Para Poder Fazer As Roupas Lando Dos Animais Para Fazer Roupa Então Agora Você Pode Reproduzir E Fazer Mais Até Mesmo Se Você Matar Para Comer Então Ao Vez De Dar Você Está Comendo Ele Então Quando Você Traz A Deus Não Tem Mais Leite Não Tem Mais Carne Não Tem Mais Roupa Então Você Entrega A Deus Isso É Sacrificio Muitas Pessoas Têm Pouco Muitas Pessoas Têm Pouco Vendem O Pouco Que Tem O Pouco De Leite O Que É Sacrificio Vivo E Ainda Ter Que Levar Até Alguém Isso É Sacrificio Não Era Fácil Às Vezes Então Deus Queimava Ali No Altar Olha Que Desperdício Que Desperdício Queimando Tudo Se Eu For Queimado Olha Poderia Ter Tido Um Jantar Poderia Ter Alimentado Os Pobres Poderia Ter Vestido Aqueles Que Estavam Nus Sem Roupas Mas Deus Deseja Que Nós Entregamos A Ele Nosso Sacrificio Sacrifice A Ele Tudo A Minha Vida Meu Estilo De Vida Para O Senhor Isso É Adoração Não Estava Indo Ao Monte Para Dançar E Cantar A Verdadeira Adoração Era Obediência Mas Ele Disse Agora Não Vai Ser That Type Of Worship Anymore Mais Esse Tipo De Adoração Jesus Estava Dizendo Essa Mulher Eu Farei De Você Uma Adoradora Eu Farei A Minha Igreja Uma Eu Farei Adorar A Me Become You Se Tornar Você Agora We're All Kings And Priests Agora So Yes Sacerdotes We Have The Posture We Have The Desire We Say We're Going To This Place Wherever It Is Sing To God And Bring Your Heart To God And I'm Going To Worship And Vamos Adorar A Ele Mas Se Você Não Está Fazendo Todas As Outras Coisas Porque Ele Disse Antes Você Me Adora Com Seus Lábios Mas O Seu Coração Está Distante De Mim E É O Que Nós Fazemos Se Nós Cantamos Ele Mas Se Nós Não Estivermos Obedecendo A Palavra Dele Ele Não Vai Receber A Nossa Música Ele Vai Receber A Nossa Dança Se Muitos De Nós Ainda Estamos Vivendo Que Vamos Trocar Todo O Peso Por Adoração Por Louvores Mas O Que Está Acontecendo É Que O Peso Na Atmosfera É Porque De Fato Não Estamos Adorando Em Espírito Em Verdade O Espírito A Adoração Só Irá Ser Verdadeira Quando For Espírito E Em Verdade Então O Que Nós Estamos Fazendo No Físico Está Manifestando O Que Nós Estamos Fazendo No Espírito Agora A Hora É Chegada Mas Muitos Acham Que Estão Adorando Porque Eles Estão Cantando Atiraram A Sábado A Noite E Sacrificaram Para Estar Ali Com Deus Isso É Sacrificio Mas Se Você Não Está O Obedecendo Ele Não Recebe Sacrificio E Aí Não Sentimos Ele Porque A Nossa Mente Está Em Outro Lugar Em Outra Coisa E Agora Nós Somos Os Pequenos Cordeiros De Jesus Era O Cordeiro E Deus Disse Amou O Mundo De tal Maneira Que Ele Enviou Seu Filho Para Ser O Cordeiro De Deus E Ele Jesus Obedeceu a Palavra Era a Palavra E entregou A sua Vida Para Que A Carne Se Tornasse Porque A Palavra Se Tornou Carne E Para Que Nós Hoje Nos Tornasse A Palavra Os Pequenos Cordeiros Ele Não Estava Falando Pedro Alimente A Mãe Doida Ele Disse Pedro Alimente Os Judeus Ele Disse Pedro Alimente A Igreja Não Ele Disse Pedro Alimente Minhas Ovelhas E Cada Oveira E Cordeiro Foi Feito Para Sacrificio Para Produção O Cordeiro De Deus Então Ele Estava Usando Ali Uma Sombra Daquilo Que Real Para Nos Ajudar A Ver De Fato O Que Era Obediência Agora É Sacrificio Adoração É O A A A A A A Submitting To His Word His Will And Ways O Seu Caminho Sua Vontade True Worshippers Will Submit Their Thoughts To Follow His Thoughts Submitting To Their Ways To Follow His Ways When They Want To Do Something In Their Own Way They They Hum Humil And Say No I Will Worship Him Doing His Way Jesus Was In Worship When He Said Lord Not My Will But Your Will Be Is A Minha Vontade Is Forget It Is Too Hard Is It Is It Is Is It Next Week Let's Do Tomorrow Aman Oh God I'm Going to run And hide A little Bit I'm not Ready For This Oh Deus Deixa Eu Dar Um Tempo Mais Não Sou Pronto Para Isso Oh This Cup I'm Not Going To Drink It Today I Don Vou Be Be Tomorrow Esse Says This Was My Cup Shall I Not Drink It Jesus Disse Essa Era A Minha A Minha Taça O O Meu Cálice Não Deveria Eu Beber Even At That Moment There Was A Sweet Incense In God's Nose E Subiu A Esse Aroma Subiu As Narinas De Deus Because Jesus Flesh Even At That Moment Porque A Carne De Jesus Até Mesmo Naquele Momento Estava Lhe Gritando Não Mas Ele Tinha O Poder Para Entregar A Sua Vida E Agora Ele Nos Dá Esse Poder Para Obedecer A Ele Para Não Resistir A Verdade Para Não Ser Como Os Fariseus Estaduceus O Espírito Santo Está Falando Nos Guiando A Toda Verdade E Quando Nós Não Queremos Amar Ele Nos Dá A Capacidade Para Amar A Si Mesmo Porque Ele Diz Eu Te Dei Todo O Poder Sobre O Inimigo Então Quando Nós Não Fazemos Assim Nós Estamos Entregando De Volta O Poder Para O Inimigo Porque Quando Nós Deixamos A Nossa Carne Tomar Os Passos E A Decisão Do Onde Devemos Caminhar Nós Estamos Submetendo Ao Pecado Ao Inves De Submetermos A Jesus Não Importa Quão Pequeno Ou Grande Nós Achamos Que Venha Ser Nós Estamos Saindo Da Nossa Posição De Submissão E Nós Fechamos A Porta Da Graça Em Nossas Vidas Até Mesmo Sabendo A Palavra Diz Que A O Pecado O O Superabunda O Pecado Superabundou A Graça O Significa É Quando Nós Arrependemos E Retornamos Para Deus A Graça Está Lá Não Importa Quão Grande O Pecado Vencer Percebe Nós Não Temos Que Ele Esforçar Pela Graça Se Nós Estamos Na Graça Viver Em Espírito E Andar Em Espírito É De Fato Estar Em Favor Da Graça Nós Queremos Paz Comece A Viver Para O Reino O Que Você Quer Gritar Gritar E Você Não Grita É Adoração Quando Quando Você Quer Sair E Abandonar Quando As Coisas Estão Difíceis E Você Se Posiciona E Não Faz Isso É Adoração Quando Você Quer Estar Onde A Sua Carne Quer Estar Mas Por Causa De Sua Responsabilidade Pelo Pelo Fato De Você Priorizar O Reino De Deus Ali Quando Nós Valorizamos As Coisas Em Deus Em Espírito Estamos Em Espírito Mas Às Vezes A Carne Grita E Nós Mudamos A Nossa Mente Isso Não É Adoração Percebe Isso É Sacrifício Vivo Já Não Significa Onde Você Vai Para Adorar É Onde Agora O Que Você É Por Isso Ele Disse Que Os Verdadeiros Adoradores Submetem Os Seus Pensamentos Aos Pensamentos Dele Adoração É Quando Você Decide Que Não Estará Ofendido Não I Desobey Não I Desobedecer Não Satanás Eu Irei Perdoar Mesmo Nessa Batalha De Não Querer Perdoar E Quando O Fogo Vem Quando Nós Fazemos Mesmo Sabendo Que Tudo Que Há Dentro De Nós Queria Resistir Aquilo Deus Cheira Como Um Aroma De Adoração Mateus 5 22 24 Então Se você Trouxer Seus Sacrifícios Ao altar Significa o que? Jesus É o que? É o melhor Cordeiro Da Fazenda? Não Você É Você É Oferta A Deus Então Quando Você Traz A si Mesmo Para Focar Nele Para Colocar Tudo Que Está Dentro De Você Para Adorar Para Se Perder Totalmente Nele E A palavra Diz Então Quando Você Vier Trazer Oferta Ao Senhor E Lembrar Que Um Irmão Tem Algo Contra Você Então Ele Está Dando Um Exemplo Do Coração Ele Está Dizendo Antes De Você Vire Ao Altar Você Já Deveria Estar Adorando Já Deveria Estar Em Obediência O altar Não É Mais O Lugar Que Você Vai Como Você Tinha O Costume De Ir No Monte É Onde Você Está Então Ele Está Dizendo Se Você Quer Ir Se Você Quer Focar Em Não Não Apenas Assembleia Da Igreja Vai Lá E Traz As Suas Ofertas Em Espírito E Em Verdade Porque Se Você Apenas For Lá Na Carne Você Pode Não Me Sentir Ou Talvez Nem Querer Estar Lá Porque Você Vai Sentir A Ausência Da Presença Lá Mas Se Eu Estou Sempre Lá Você Pode Estar Sempre Junto Ele Fala Se Você Tem Algo Contra Sua Irmão Deixe Sua Oferta No Altar Vai Lá Reconcilia Com Seu Irmão Então Retorne E Oferte E Traga Sua Oferta Ele Está Usando Essa Referência Exatamente Como A Mulher Com Do Perfume Agora Ele Está Dizendo Nós Somos O Sacrifício Vivo Então Se Nós Estamos Trazendo A Nossa Oferta Nosso Coração E Tudo Que Está Dentro De Nós E Trazendo Para O Trono De A Nossa Imaginação Com Música Dança E Você Quer O Óleo Para Descer Então Você Tem Que A Segurar Se Que O Se 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 O Se O O Se O Se A Palavra Dele E Aí Sim Você Sentirá Porque Ele Já Está Lá Eu Estou Lá Você Carrega A Arca Da Aliança Agora Porque Você É O Tempo De Você É O Sacerdote Então Quando Você Quer Entrar Naquele Lugar De Imaginação De Adoração E Não Ser Distraído Pela Sua Carne Você Terá Que Está Em Obediência E Aí Você Se Torna A Oferta Isto É Adoração Em Submissão Deus Irá A Verdadeira Adoração E Você Estará Adorando Ao invés De Estar De Joelhos E Cantando Ou Dançando No Chão Você Estará Em Adoração Submissão É Adoração Isto É Adorar Em Espírito E Verdade Percebe Eles Estavam Adorando Quando Moisés Subiu Ao Monte Eles Estavam Dançando Adorando Mas O Que Eles Estavam Adorando Eles Estavam Adorando A Imagem Do Próprio Deus Que Eles Fizeram O Bezerro De Oro Eles Estavam Adorando Aquilo Que Deus Deu A Eles Ao Inves De Estarem Adorando A Deus Em Obediência Ao Inves De Esperar Moisés Descer Do Monte Com A Palavra De Deus Eles Decidiram A Criar A Sua Própria Forma De Adoração Na Sua Própria Imaginação E Muitos Querem Saber O Por Que Deus Não Aceita A Sua Adoração Porque Estão Tentando Adorar Fora Da Sua Palavra Por Isso Que Muitos Irmãos Irmãs Que Carregam A Palavra De Deus Como Moisés Eles Ficam Irritados E Irados Quando As Pessoas Não Estão Adorando A Deus Porque A Palavra É Deus Para Eles E É A Coisa Mais Importante Na Vida Moisés Ficou Irado Porque Eles Fizeram Da Adoração Uma Outra Coisa Então Quando Você Vier Para Um Lugar Que Você Deveria Já Estar Adorando E Estar Adorando E Obedecendo A Palavra Mas Você Vem Em Uma Semana Em Que Você Está Em Desobediência E Com Muitas Coisas Na Sua Mente Deus Nos Vê Da Mesma Forma Que Aquele Povo Que Estava No Monte Adorando Dançando Então Submeter Ao Espírito De Deus É Adoração A Verdadeira Adoração Verdade É a Palavra Dele A Palavra Dele É Espírito E Vida E Quando Nós Negamos A Nossa Carne Ali Está Adoração Se Você Está Seguindo A Sua Carne Você Está Adorando Satanás Até Mesmo Você Cantando E Tocando Músicas Para Deus Nós Temos O Mundo Fazendo Isso Que Nós Precisamos De Uma Estrela Satânica Para Adorar Ao Diabo Nós Temos Que Nós Temos Que Colocar As Roupas Beber Sangue Todas Essas Coisas Mas Esses São Apenas Far Off Os Que Estão Distantes Totalmente Distantes Um Very Um But Really Worshipping The Devil Is Following Your Flesh Isso É O Extremo Dessas Pessoas Adorando Satanás No Sacrifício Mas Também É Estar Oferecendo Sacrifício Satânico Quando Nós Estamos Adorando Fazendo Segundo A Nossa Carne Mas Quando A Marca De Satanás Vier Ele Não Trazer A Marca Marca A Marca A Marca A Satanistic Emblem Ele Não Vai Trazer A Marca A Marca A Os Satânicos Aqueles Que Estão Vivendo Em Paganismo Ou Ouvindo A Música Satânicas E Fazendo Rituais Satânicos Ele Vai Dar A Marca Para Todos Que Já O Adoram Aqueles Que Dão A Ele O Sacrifice Dão A Ele Adoração E Dão A Ele O Coração Deles E Vai Parecer Muito Comigo E Você Vão Parecer Muito Com A Sua Família Vão Parecer Muito Com As Pessoas Que Vão A Igreja Porque Apenas Deus Pode Sentir O Cheiro Dos Verdadeiros Adoradores E Como O Cheiro É E Ele Disse Que O Nosso Cheiro Será O Cheiro O Aroma De Cristo Todo Todo Pecado Todo Pecado Está Adorando Satanás Não é apenas o ato de fazer macumba e outros sacrifícios. Podemos ver Nabucodonosor, que era também uma sombra. Mostrando que quando nós adoramos, quando nós prostramos, ou para aquele a quem nós prostramos, nós estamos adorando. Por isso nós temos que nos prostrar a Jesus e a sua palavra. Não quer dizer que você faz parte do time de adoração, que isso faz de você um adorador. Não quer dizer que você canta e toca instrumentos, que isso faz de você um adorador. Tudo o que você precisa fazer é se prostrar à palavra e à vontade de Deus. E então, o derramamento da sua gratidão será derramado em espírito e em verdade. Negar a sua carne é adoração. E no Velho Testamento, tinha o queimar ali do sacrifício. Levítico 1, 9. O sacerdote é para queimar todo o sacrifício no altar. É um sacrifício queimado. era como um aroma um aroma agradável um aroma agradável ao Senhor. Percebe? Ele está adorando, percebe? O dia dele hoje. Ele está adorando o dinheiro que está no bolso dele. Ele está feliz porque ele não tem que trabalhar hoje. Mas amanhã, ele estará adorando ou melhor, a sua adoração será miserável. Porque agora, o domingo passou. O sábado passou. E agora, I have to go back terá que voltar e se tornar escravo do mundo. Now I gotta go back e adorar o mundo novamente. Percebe? Nós não temos que nunca deixar o lugar de adoração. Nunca temos que ir à adoração. Nós temos que nos tornar adoração, adoradores. as pessoas vão na sexta-noite para dançar e beber porque eles estão adorando porque eles acham agora eu estou livre. Agora eu posso fazer o que eu quero. É o final de semana. Agora eu tenho dinheiro. Agora eu posso ficar acordado a noite inteira se eu quiser. Posso ir aonde eu quero. Vou ficar em casa se eu quiser. É assim que nós adoramos a carne. E isso é o lugar onde nós damos glória ao diabo. Porque quando nós percebemos what we've decided is the line we cross nós decidimos o lugar aonde nós iremos estar e a linha que nós vamos cruzar ou iremos nos posicionar the minute we cross the line and do not obey God ficar na verdade mas o momento em que nós atravessarmos a linha e não quisermos obedecer a Deus we're already holding back our worship from Him. Estaremos ali impedindo a adoração a Ele. Porque quando porque quando we want to do that and we know we've told God we're not. Quando we just don't want to love that person or we want to leave that person. Quando nós não queremos mais amar aquela pessoa ou abandonar aquela pessoa mas nós não fazemos por causa do nosso compromisso é mais importante do que o que nós queremos. Nós estamos adorando a Ele. percebemos nós em Deus Deus não quer essa mistura mundial a mistura mundana de adoração com uma adoração santa. A adoração não é música. A adoração não é dança. A adoração é a submissão do nosso coração é a nossa submissão em negar a nossa carne ser crucificado com Cristo. A adoração é eu não mais vivo mas Cristo vivo eu não mais submeto a minha vontade e os meus caminhos mas a vontade e os caminhos dEle. Isto é verdadeira adoração. Eu não posso deixar um homem me levar a adorar a Deus. Eu já tenho que estar empolgado para adorá-lo ou Deus não vai receber o sacrifício. Existem muitos tipos de sacrifício que foram trazidos ao altar no Velho Testamento e Deus não recebeu eles porque eles fizeram com o coração errado e Deus não recebeu de Caim mas Ele trouxe o sacrifício Ele fez o ato de adoração mas não era o ato que Deus buscava era o coração era o coração todo pecador que está adorando o satanás está em rebelião com a palavra de Deus a decepção é pelo fato de você achar que você é uma boa pessoa e você adora a Deus só pelo fato de você fazer parte do time de adoração só pelo fato de você gritar a Deus isso não é adoração você ainda está adorando o satanás continua adorando os satanás quando você está fazendo isso você sabe que você vai fazer algo mais quando não está fazendo assim saberá que estará arrumando outras formas no Novo Testamento nós nos tornamos o sacrifício queimado uma vez que nós entregamos as nossas vidas a Cristo entregamos os nossos caminhos a nossas vontades como um aroma suave 2 Coríntios 2.15 2 Coríntios 2.15 porque nós somos o sacrifício ao Senhor nós somos o sacrifício uma doce fragrância ao Senhor uma vez que obedecemos a sua palavra o que é isso? a fragrância da carne queimada obedecer a palavra de Deus isso é adoração e quanto mais se derrubar mais 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 porque não e quanto mais é queimado mais mais fácil se torna porque já não está mais governando e controlando a gente agora nós somos o templo não temos que ir em lugar nenhum mais para adorar em espírito e em verdade 1 Coríntios 6.19-20 o que? não sabe você que o seu corpo é templo do Espírito Santo que está em você que você tem é de Deus você não é de você mesmo você é é comprado com preço então glorifique a Deus em seu corpo glorifique a Deus no seu coração glorifique a Deus na sua mente glorifique a Deus na sua alma glorifique a Deus em obedecer no ato de obedecer e submeter a Ele e no seu espírito que é Deus Efésios 5.1-2 Efésios 5.1-2 então just as Christ has loved us and gave himself up for us an offering and a sacrifice to God a fragrant aroma that sweet fragrance is the worship in spirit in spirit in truth many worship in image of Jesus but they deny the real Jesus that is not worship what God looks for to worship the image is to worship the word because the word of God is the image of Jesus and vice versa dying to ourselves is worship when God smells our flesh burning it's worship when we imagine the image of Jesus we keep ourselves far from Him in spirit and in truth the music painted this image of Jesus void of the word just as the woman at the well Jesus is saying you worship what you do not know we need to know the word worshipers that drink the old wine worship what they do not know adoradores que bebem o vinho velho adoram aquilo que eles não conhecem e muitos cantam canções que não trazem a essência da imagem de Jesus porque a essência é a palavra de Deus porque as pessoas que escreveram a música escreveram com a imagem ou com a imagem errada de Jesus se eles nunca prostraram e nunca submeteram a palavra de Deus eles apenas adoram o que eles veem ou o que eles sentem a respeito de Deus então submeter a palavra é a verdadeira adoração antes eles tinham que trazer sacrifício agora nós somos os sacrifícios vivos agora eu vos afirmo Romanos 12 1 para oferecer a Deus o seu corpo e isso é a verdadeira adoração muitos estão ali lutando contra o destino em Deus mas acham que quando eles estão ali cantando música estão adorando a Deus obeying the calling is worship mas de fato obedecer o chamado já é o ato de adoração loving the heart to love the unlovable is worship amar o sacrifício é adoração doing everything unto the Lord is worship fazer tudo ao Senhor é adoração we really don't know what we worship really is do we nós de fato não sabemos o que adoramos sabemos quando nós submetemos nós devemos submeter a Deus devemos submeter a sua palavra assim como a esposa deve submeter ao seu marido e assim nós submetemos a Deus e uns aos outros isto é adoração quando nós submetemos a palavra de Deus e submetemos uns aos outros isto é adoração muitos acham que podem adorar a Deus sem submeter a si mesmo ao corpo de Cristo eles fecham os olhos e cantam mas quando abrem os seus olhos eles estão ali de trás estão do lado de fora de trás e do lado de fora do corpo Efésios 5 21 25 submetei-vos uns aos outros no temor do Senhor esposas possam submeter os seus maridos como ao Senhor porque a esposa porque o marido é a cabeça da esposa assim como Cristo é a cabeça da igreja ou então vamos colocar até mesmo a palavra é a cabeça da igreja e ele é o salvador do corpo então como a igreja ela submete a palavra Cristo no início era a palavra a palavra era Deus que as suas esposas possam estar lá para os seus maridos maridos amai a vossa esposa como também Cristo amou a igreja e se nós somos maridos amem suas esposas amem a palavra assim como Cristo amou a igreja e entregou a si mesmo por ela e entregar a nós mesmos é adoração submissão ao corpo é adoração submissão a palavra é adoração e submissão a Cristo é adoração agora você pode se levantar agora a hora é chegada agora a hora é chegada e agora é a hora que os verdadeiros adoradores que são aqueles que praticam suas palavras aqueles que conhecem a tua palavra aqueles que estão sendo transformados à imagem dele andando em espírito sendo lavado pela sua mente sendo lavada pela palavra submetendo as suas palavras submetendo os seus caminhos a ele a palavra significa todos obedecendo a palavra colocando a palavra dele acima de nós mesmos many keep exchanging praise for heaviness they even sing about it but why God never intends for his people to be under heaviness Deus nunca teve intenção de colocar peso sobre o seu povo the world is heavy o mundo é pesado but the kingdom is light mas o reino é leve the world is heavy o mundo é pesado sin is heavy o pecado é pesado rebellion is heavy rebelião é pesado rebellion is dry rebelião é estar cedo the word is wet a palavra mas a palavra ela é molhada a adoração ela é molhada a obediência está saturada em glória obedecer ele em espírito e em verdade você não tem que viver um minuto sequer debaixo de peso se estamos de fato adorando 24 horas isso significa que a nossa vida amando nossos vizinhos quem são o meu vizinho as pessoas mais próximas de nós em necessidade em necessidade de afeição de amor por soup por comida sopa bandaging e outras formas de cuidados peso não é estar em Cristo se nós estamos debaixo de algo pesado estamos debaixo de outra coisa porque o senhor disse que o fardo dele é leve Jesus é fácil como músicas são cantadas e o seu jugo é leve o suficiente mas nós podemos resistir a palavra dele o jugo dele é leve mas se nós obedecermos e não deixarmos isso e olhar para trás mas qualquer homem que olhar para trás que pôs a mão no arado e olhar para trás com a atitude de nunca mais voltar ou até mesmo por um dia ou por um minuto sequer não importa a situação a pessoa acorda todos os dias é um novo dia todo dia eu levanto eu vou obedecer ele eu vou adorar a ele eu vou ser grato não vou olhar para as outras pessoas que tem mais do que eu e me sentir infeliz não manterei os meus olhos em mim mesmo ou nas minhas falhas mas eu vou olhar para ele o autor e consumador da minha fé aquele que eu adoro vou olhar para a palavra a palavra se tornou carne e a palavra se tornando carne em mim agora faz de mim adorá-lo em verdade eu estou em mim vou permitir todo o fogo de Deus consumir todas as coisas que impede toda a adoração na minha vida isto é a verdadeira adoração não irei correr do fogo eu irei me prostrar e deitar e prostrar em submissão a sua palavra a sua palavra será o meu refúgio e na sua palavra eu irei mover e na sua palavra eu irei mover em sua palavra eu irei adorar em sua palavra eu serei em sua palavra eu terei vitória em sua palavra em sua palavra é o que eu adorarei a sua verdade é o que eu adoro seus caminhos é onde eu seguirei isto é a adoração que o Senhor deseja em espírito e em verdade eu serei o verdadeiro adorador porque esta é a hora este é o tempo e ele está voltando para buscar os verdadeiros adoradores para os verdadeiros sacerdotes que o adorem em espírito e em verdade que será eu que será a verdadeira igreja submetendo a palavra estando em submissão a cobertura da verdade sobre a palavra de Deus a hora é agora os verdadeiros adoradores estão levantando e a voz do estranho eles não irão seguir porque a palavra que eles conhecem não será confundida com nenhuma outra palavra e qualquer outra palavra estará debaixo dos seus pés submetemos e te adoramos então quando levantarmos a nossa voz para te adorar o Senhor sairá de todas as partes do nosso ser do nosso corpo e toda a atmosfera será transformada porque eu sou porque eu sou so are you então tu és e porque eu sou becoming se tornando a living sacrifice um sacrifício vivo eu te adorarei em espírito e em verdade as eu walk uma vez que eu ando em espírito não haverá condenação não haverá condenação não há condenação em adoração em Jesus name em nome de Jesus amém 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 hallelujah amém